E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Nesse vídeo tutorial ensinarei a vocês a silenciar chamadas desconhecidas no WhatsApp. É uma nova função que saiu na versão beta do WhatsApp, provavelmente daqui a alguns meses já está liberado para todos. Por enquanto só na versão beta. Aqui na versão 2.23.10.9 já está liberada na versão beta para você silenciar chamadas de desconhecidos. Eu ensinarei o passo a passo como vocês podem ativar essa função aí no seu WhatsApp na versão beta. Se você tem esse acesso de versão beta, você já poderá ativar. Para quem não tem a versão beta, como está em teste, provavelmente em alguns meses já está liberado. Vamos lá ao tutorial. Primeiramente na sua loja de aplicativos, você vai selecionar o WhatsApp, seja no iOS ou na Play Store. Você vai ver se tem alguma atualização para ele. Se tiver já clique em atualizar. Se tiver liberada alguma atualização, vocês poderão já fazer aqui. Vocês cliquem em abrir, se já está atualizado. Agora, vocês vão clicar nesses três pontinhos superiores aqui no canto direito. Vocês vão dar um clique. Vai abrir esta janelinha. Vocês cliquem em configurações. Depois vocês vão vir em privacidade. Depois vocês vão rolar para baixo e selecionar aqui embaixo chamadas. Esta nova função vai aparecer para você se você tem a versão beta. Quem não tem a versão beta ainda, não está liberado até o presente momento. Daqui a alguns meses ou dias, já vai estar liberado. Clicou em chamadas, vai aparecer aqui esta opção silenciar números desconhecidos. Vocês podem ver que está desativado aqui. Se vocês dão um clique em cima, vai ficar verdinho. Quer dizer que foi ativada a opção. Clicou nesta opção, está ativado o modo de silenciar números desconhecidos. Então, é um simples tutorial. Até o próximo vídeo. Até mais.